Ai, senta em mim, me deita em mim Fingei que cê tava louca, me de pra mim Foge de mim, a gente jura que não conta Desse nosso jeito, mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar tua puta Quando eu vi vocês na festa, confesso, eu fiquei pilhado Dois pilantras feitos, um pro outro, lado a lado Pô, isso é sempre assim, mas dessa vez cê me fudeu Jurei que isso tinha fim, ninguém mais trouxa do que eu Não sei como eu consegui deixar chegar até aqui Tantas vezes eu morri, mas hoje eu não vou Me canso desse vai e vem, somo e volto pedindo perdão Cê sempre que me quer me tem, e quando só eu fico na mão Eu fico na mão Pra você como sua dor, eu percebi que tem Muito mais gente no vida, eu não vou entrar nesse briga Não vou disputar pra ter você Só que eu demorei demais pra ver Cê não passa de um pilantra Você tá me lembrando, entendi que cê tava louca, me de pra mim Foge de mim, a gente jura que não conta Desse nosso jeito, mas não é porque eu te odeio Eu não posso mais beijar tua boca Beijões de infelizmente Guima é barato e zero Associações de infelizmente